Modernizar e garantir a organização. Esses são os objetivos que a Fundação Piauí Previdência, Piauí Prev, que administra o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do Estado. Durante uma solenidade nesta quinta-feira, o órgão lançou um aplicativo para realizar a prova de vida digital através de um smartphone. Nós estamos nesse trabalho, o governador Wellington Dias sempre vem nos cobrando isso, nesse trabalho de organização e de modernização. Então, esse aplicativo vem nesse sentido de modernização, um trabalho desenvolvido aqui pela Piauí Prev, em parceria com a Agência de Tecnologia da Informação, a ATI, e com a Secretaria de Administração, em que, num bojo dele, tem várias outras informações que estão dentro dos sistemas, de forma que a gente está trabalhando hoje 100% digital. Isso é uma modernização e organização para o Estado, trazendo melhorias, e principalmente melhorias, para o cidadão piauiense. A novidade que foi apresentada durante uma solenidade promete ser rápida e de fácil interação com o segurado. Principalmente nesses momentos, nesses tempos de pandemia, tudo tem que ser resolvido de forma digital, de forma online. Então, esse aplicativo, o app Meu RPPS, que já está disponível em todas as plataformas, tanto para Android como para iOS, é só baixar no seu celular ou no seu tablet, e ele é muito simples. Segundo a Piauí Prev, a prova de vida digital agora será permanente no Estado do Piauí. O calendário de 2022 já começa a ser elaborado e deve começar a partir de janeiro. Outras aplicações devem ser incorporadas à nova ferramenta. Atualmente, o Piauí paga cerca de R$ 178 milhões a 44 mil beneficiários, sendo 34 mil aposentados e 10 mil pensionistas. Dona Isabel é professora aposentada e foi convidada para testar a novidade durante a solenidade. É uma experiência nova, mas assim, muito importante. Para a gente que não precisa mais ter que sair, enfrentar filas, para fazer um recadachamento, para fazer uma prova de vida, como a gente fazia anteriormente. Então, é um avanço muito grande. A prova de vida seguirá um cronograma. Os beneficiários com aniversário entre janeiro e abril devem ser realizadas durante esse mês de julho. Os que fazem aniversário entre maio e agosto devem fazer o procedimento no mês de agosto. E os que fazem aniversário entre setembro e dezembro precisam comprovar a vida em setembro. Para a vice-governadora do estado do Piauí, a novidade é um sinal de respeito a quem tanto trabalhou pelo estado. O Piauí dá lições, inclusive, para o governo federal, que a gente viu um dia desses, cenas terríveis dessa história de prova de vida, as pessoas se arrastando, indo até em maca. E quando o Ricardo me falou que ia lançar, eu disse, vem cá, vai maltratar os veinhos, que eu estou puxando o meu lado, de idosa. Ele disse, não, então é muito moderno, eu gostei muito da forma que vai ser feito. Então, só tenho que parabenizar. E é uma lição para o Brasil, todo mundo tem que copiar dessa forma. Tanta tecnologia e você ainda vai maltratar uma pessoa que está doente em casa, quase inválido, ter que se deslocar para um lugar para poder provar que está vivo.